Olá, aqui é Miriam Valadares, jornalista da TV UFMS e eu estou passando para lembrar que hoje começa a terceira edição da Semana Mais Esporte e é tudo online. Daqui a pouco, a partir da 1h30 da tarde, horário de Mato Grosso do Sul, tem a cerimônia de abertura e logo em seguida, às 2h da tarde, a webconferência Uso de Máscaras e Práticas Esportivas em Tempos de Pandemia da Covid-19 O tema é uma dúvida comum entre as pessoas que têm praticado atividade física neste período e por isso o assunto foi escolhido pelos organizadores do evento Vem acompanhar com a gente ao vivo pelo canal da TV UFMS no YouTube Outras informações e mais detalhes sobre a programação da semana no portal de notícias UFMS.br